Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós temos como tema os honorários advocatícios. Vamos falar sobre os valores pagos aos advogados que representam trabalhadores e patrões na Justiça do Trabalho. Na maioria das situações, esses valores conhecidos como honorários são pagos pela parte que perdeu a disputa processual. Porém, na Justiça do Trabalho existem outras possibilidades e regras diferentes do que ocorre na Justiça comum. Vamos ao fato. Os honorários advocatícios podem ser divididos em dois. Honorários contratuais combinados entre o advogado e o seu cliente e honorários de sucumbência, fixados pelo juiz na sentença. A titularidade dos honorários contratuais é do advogado. A titularidade dos honorários de sucumbência é naturalmente da parte vencedora do processo como reparação pelo que gastou com o advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil tem aprovado, pelo seu conselho seccional, uma tabela de honorários. A tabela não é definitiva, ela é sugestiva ao profissional para que tenha uma base, um patamar de honorários advocatícios, mas é muito importante fomentar no jovem advogado, no profissional que inicia na carreira, a ideia de como cobrar honorários. É tão importante quanto exercer eticamente a profissão saber cobrar os honorários advocatícios. Para isso, a OAB tem a tradição de inserir nesse contexto uma forma do advogado cobrar os honorários e orientar nesse sentido. E para falar mais sobre o tema honorários advocatícios, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Hermano Queiroz, e o professor e advogado trabalhista de Seu Medeiros. Sejam bem-vindos. Bem, para a gente começar a explicar melhor o tema, existe realmente uma diferença entre os honorários advocatícios na justiça comum e na justiça do trabalho, nos processos, nas duas justiças? No processo civil comum, o pagamento de honorário decorre do que a gente chama da sucumbência. A parte que perder a demanda, ela fica obrigada pelo Código de Processo Civil a pagar os honorários chamados sucumbenciais, aquela parte que venceu. Na justiça do trabalho, por conta de uma peculiaridade do processo trabalhista, que a questão da parte poder entrar na justiça e se defender na justiça sem advogado, existe um entendimento, existem algumas regras, existe um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que os honorários não decorrem da mera sucumbência, não decorrem simplesmente do fato de uma parte perder a demanda. Segundo o entendimento do TST, que é o que predomina, além da questão da sucubência, o empregado, para ter direito aos honorários, para uma parte vencedora, no caso o empregado ter direito aos honorários, ele tem que estar assistido pelo sindicato da categoria e os honorários que da condenação reverterão em favor deste sindicato. É um pouco diferente do processo civil comum, tem essa peculiaridade. A raiz dessa peculiaridade, dessa diferenciação, é essa circunstância de nós termos na justiça do trabalho que a gente chama just postulando, quer dizer, o direito da parte e a justiça sem necessidade de contratar um advogado. Porque no processo civil comum, não, ele é obrigado, com raríssimas exceções, ele é obrigado a contratar um advogado para ir à justiça. Na justiça do trabalho existe essa peculiaridade. Mas que normalmente quem entra na justiça do trabalho hoje entra com um advogado, é isso? Normalmente, dificilmente a gente vê o trabalhador tentando entrar sozinho na justiça do trabalho e aí entra realmente a figura do advogado. E hoje o que predomina é essa decisão da justiça com relação aos honorários? É, hoje a CLT é antiquíssima, né? 70 anos já, de idade. E as leis que... a CLT que prevê essa questão de entrar sem advogado e essas leis que falam sobre honorários são leis da década de 70. Então são leis já superadas, né? De uma realidade totalmente diferente da que a gente tem hoje. E ainda há mais um agravante que com o processo judicial eletrônico, sobre o qual a gente já falou diversas vezes aqui nesse programa, ficou mais difícil, não impossibilitou, mas ficou ainda mais difícil o acesso da parte sem a presença do advogado. Mas são leis que estão vigorantes. O TST, com base nessas leis, ele ainda mantém esse entendimento e hoje ele é o predominante na justiça do trabalho como tudo. Há juízes, há tribunais regionais que entendem diferente, né? Entendem que não há diferença entre o processo civil comum e o processo de trabalho e condenam nos honorários de sucumbência pela sucumbência. Mas hoje o entendimento predominante é esse que eu citei agora há pouco. Existe uma tabela de honorários? Existe, assim, uma base para que, enfim, quem vai contratar um advogado possa tomar conhecimento? Na verdade, os honorários, assim, quando se fala em contratação e sucumbência, são dois tipos de honorários diversos. Eu acho que isso é importante que seja dito aqui. Nós temos dois honorários, honorários sucumbenciais e honorários contratuais. Os honorários contratuais é aquilo que a parte vai negociar com o seu advogado no ato da contratação, para assinatura do contrato de honorários, assinatura da procuração de judícia, que vai fazer a partir dali aquele advogado ser representante daquele cliente, daquele empregado, empregador. Os outros honorários são os honorários sucumbenciais, que aí é o que acontece dentro da justiça, né? E na justiça comum decorre da sucumbência, na justiça do trabalho decorre do advogado, que é advogado do sindicato, esteja assistindo a parte que é pobre na forma da lei ou beneficiária da justiça gratuita. Então, aqui na justiça do trabalho é um pouquinho diferente. Mas os honorários contratuais são da mesma forma para qualquer tipo de justiça. Eles são normalmente regulados, tanto o CPC, ele fala nesses honorários, quanto o próprio Estatuto da Advocacia, ele fala nesses honorários advocatícios. E nós temos alguns limites. Por exemplo, a gente não pode ter um contrato de honorários contratuais em que o advogado vai ganhar mais do que a parte. Então, existe já aí de pronto um limite de 50%. Mas esse 50% só poderia existir caso o contrato fosse um contrato de risco, que é o cliente não paga nada para o advogado, o advogado ele vai instruir, vai dar assistência àquela causa e daqui a 1, 2, 10 ou até 20 anos depois é que ele vai receber esses honorários contratuais decorrentes daquele processo. Então, quando ele tardia esse recebimento, ele pode aumentar esse percentual. O valor que se cobra hoje de honorários, a OAB indica que a gente cobre, é um percentual de 20% sobre o valor que vai existir naquela demanda, salvo algumas questões patrimoniais, como é, por exemplo, uma ação de inventário, que não há um valor de causa específico, mas há o valor daquele patrimônio. E a OAB ainda indica o advogado para que ele cobre não só honorários contratuais, mas ele cobre também pelo que a gente chama de UAD, que é a Unidade Advocatícia. Então, o advogado, quando ele vai prestar um esclarecimento, quando ele vai atender no seu escritório apenas para tirar uma dúvida, para ver se vai contratar ou não, aquele cliente vai contratar ou não o advogado, a OAB já pede que seja cobrada a partir dali. E nós temos sim uma tabela, uma tabela razoavelmente complexa, porque ela vai fazer toda uma divisão de tipos de processos, demandas, valores, e a OAB disponibiliza essa tabela de honorários advocatícios no próprio site da Ordem. Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre os honorários advocatícios. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. O papel do juiz atua na primeira instância, que é onde dá ingresso à petição do processo inicial. E o desembargador vem da palavra desembargar, que é julgar o recurso, como outrora era chamado. Então são duas atividades com a mesma natureza, proferir decisão, mas só que de forma especializada. O juiz de primeiro grau profere a sentença, se a pessoa se inconformar, porque não foi o resultado que ela esperava, então é humano que ela possa recorrer, que é o chamado duplo grau de jurisdição. Então os desembargadores nos tribunais, que são os tribunais de segundo grau, de segunda instância, resolvem nesse nível o inconformismo demonstrado pela parte que perdeu o processo. Quando o advogado é contratado, o senhor explicou um pouco sobre o percentual, enfim, mas pode existir algum tipo de negociação? Na verdade, deve. A contratação do advogado, e eu recomendo a todo mundo que vai para a justiça contratar um advogado, inclusive o próprio advogado que vai para a justiça, eu recomendo que ele não se defenda em causa própria. Quando ele vai contratar o advogado, ele deve, primeiro, partir de uma confiança sobre aquele profissional e, segundo, negociar os seus direitos, ou seja, negociar quanto vai pagar. De nada adianta chegar numa mesa, o advogado ser rígido a ponto de dizer que não vai conversar sobre aquilo e o cliente se sentir obrigado a contratar. Não há obrigação. Se ele acha que está caro demais, ele procure outro profissional. Agora, eu também converso muito, e por ser professor, converso muito com os profissionais que vão entrando no mercado para que tenha cuidado, porque a advocacia e o valor dos honorários contratuais, eles não são um bem colocados no mercado de consumo. Então, não é quem dá mais, quem dá mais barato, vamos botar desconto, 50% de desconto, se pagar à vista. Não deve ser visto assim. São os honorários contratuais e os sucumbenciais, lógico, mas na justiça do trabalho, principalmente os contratuais, que fazem com que o advogado tenha toda a sua vida profissional, sustente a sua família. Então, os profissionais têm que ter cuidado e cobrar um valor que seja justo para o seu cliente, mas um valor que tenha um patamar de acordo com o que a OAB pede para que a gente faça. Então, de nada adianta um advogado contratar honorários contratuais de R$ 50,00. O advogado não vai estar sendo bem remunerado, não vai prestar um bom serviço, o cliente vai estar morto de satisfeito, porque acha que está pagando, mas está fazendo de conta que está pagando no final. A gente acaba tendo prejuízo para os direitos desse cliente, que pagou pouco, e quando ele vai reclamar que pagou porque foi o que o advogado cobrou, o advogado já nem tem interesse naquela ação. Então, acho que isso tem que ser cuidado. Então, a pessoa, às vezes, quando vai para a justiça, ela acha, poxa, mas é muito caro eu pagar 20% sobre o valor que fizer um acordo na justiça. Mas aquele acordo vai ser feito, abalizado pelos conhecimentos desse advogado. Então, tudo isso tem que ser observado, mas sim, deve ser negociado, deve ser conversado entre as partes. Doutor Hermani, e quais são hoje as principais dificuldades nessa relação entre o advogado, o jurisdicionado e a própria justiça do trabalho com relação a essa questão de honorários, enfim, algum tipo de cuidado da justiça do trabalho, de acompanhamento nesse sentido? Não, a relação entre o advogado e o cliente dele é uma relação particular, na qual a gente interfere o mínimo possível. Na hipótese de um acordo, por exemplo, o juiz faz aquela intermediação, então, às vezes, ele conversa, tenta, como o doutor disse, eu falo aqui agora um pouco, incutir na cabeça do trabalhador, por exemplo, que ele deve confiar no advogado dele, que ele contratou aquele profissional, que ele tem direito de receber a remuneração, que se ele está, por exemplo, recomendando que ele faça o acordo, ele tem que seguir essa recomendação, já que é um profissional que conhece o rito processual com essas leis, sabe quais são as provas que ele tem, quais são os fatos que ele vai ter que provar, quais são as possibilidades de êxito naquela demanda. Então, às vezes, eles ficam um pouco receoso e, às vezes, a intervenção do juiz é importante, principalmente nessa hora do acordo. Olha, seu advogado, o senhor contratou ele, o senhor confiou nele e ele está recomendando o senhor que faça o acordo. Então, o senhor procure ver, procure seguir, né, porque às vezes fica um pouco desse... Às vezes, eles ficam... A figura do juiz é um pouco mítica lá, aquela coisa, fica naquele negócio e, às vezes, a gente tenta dar esse reforço aí até para que a coisa possa fluir com mais facilidade, até porque a gente vê que quando o advogado está orientando a uma proposta de acordo, efetivamente, ele está sabendo o que é que a outra parte está negando, o que é que ele vai poder provar, o que é que ele não vai poder provar, mais do que o próprio juiz, naquele momento, ele é a pessoa indicada para fazer isso aí. Mas, na regra geral, a gente não procura se intrometer em relação a isso aí. Existe hoje uma demanda da OAB, que eu acho justíssimo, né, em tentar alterar esse entendimento do processo de trabalho, da Justiça do Trabalho, em relação aos honorários sucumbenciais, né. Há projetos de lei tramitando no Congresso, prevendo essa alteração da CLT, da OAB, há sempre debates, discussões, palestras, seminários sobre isso, e eu entendo com bastante justiça essa proposta da OAB, né, porque com o avançado do tempo, né, com o tempo que já decorreu desde a edição da CLT e das leis que fundamentam essa tese dos honorários sucumbenciais serem diferentes, já não há mais motivo plausível, vamos assim dizer, para se manter essa diferenciação. E hoje eles têm uma luta, né, a classe dos advogados tem uma luta muito grande, que eu reputo da maior justiça, né. Embora eu pense que o melhor caminho para resolver esse problema seja efetivamente o da alteração legislativa. O TST já foi, de todas as formas, instado, procurado, pressionado, vamos dizer assim, entre aspas, a rever esse posicionamento, mas ele tem sido renitente com ele, né, mesmo depois da Constituição, que reconhece a indispensabilidade do advogado para a parte da justiça, mesmo depois da Constituição, o TST mantém esse entendimento, isso de certa forma limita um pouco, apesar dos entendimentos do TST não vincular os juízes de primeiro e segundo graus, mas isso limita um pouco a atuação, né, a gente sabe que você vai conceder aqueles honorários ali, mas a parte vai recorrer quando chegar no TST, que aí é um processo que vai demorar bastante, talvez aí uns seis ou sete anos para ser resolvido, o TST vai dizer que os honorários não são devidos, né, e às vezes aquele processo fica ali, o advogado sem receber o honorário contratual dele, a parte sem receber os direitos dele, uma coisa que a perspectiva que a gente sabe não existe, né. Então, assim, apesar da justiça da luta, da OAB, eu acho que o caminho mais correto seria envidar todos os esforços para ver se esse projeto que tramitam lá no Congresso Nacional são aprovados e essa regra que diferencia os dois processos, ela é modificada. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de fato e de direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de fato e de direito, hoje discutindo os honorários advocatícios. Doutor Diasseu, então, quais são hoje, né, as maiores lutas da classe, dos advogados realmente, com relação a essa questão dos honorários? Nós temos hoje, né, como o doutor Hermano falou muito bem, uma luta que é, já é uma luta que não é de hoje, né, a tentativa de trazer à justiça do trabalho a mesma aplicação dos honorários advocatícios da justiça comum, ou seja, honorários de 10 a 20%, né, proporcionais a graus de dificuldade, tempo de processo, né, mas permitindo que qualquer advogado, pela sucumbência no processo, ele tenha direito àqueles honorários, ou seja, eu litiguei, eu ganhei o direito do meu cliente, eu tenho a direito aos honorários advocatícios, mesmo a não ser um advogado de sindicato, como hoje o entendimento do TST nas súmulas 219, 329. Uma outra demanda que os advogados questionam bastante, né, e aí procedimentalmente vem se resolvendo, mas não é a melhor medida, é a discussão dos honorários advocatícios contratuais, quando o cliente deixa de pagar o advogado, o advogado ainda tem que ir para a justiça comum para questionar esse direito, ele não pode executar, não pode questionar o contrato de honorários na justiça do trabalho. Ora, veja, eu tenho um processo na justiça do trabalho que quando demoram muito, demoram dois anos, os juízes do trabalho, não por estar do lado de um, mas são extremamente competentes quanto ao julgamento dos processos e resolver as questões nos momentos mais adequados possíveis. A justiça comum, ela está extremamente exacerbada de processos, está, hoje a gente já não tem mais para onde ir. Então você veja, você vai pegar uma demanda em que o advogado lutou no processo por um ano, um ano e meio para o seu cliente ter direito. O cliente, ele pega o valor dos honorários porque o alvará, ele sai no nome do advogado e do cliente. Se o cliente for mais diligente, pegar esse alvará e sacar o valor, se não tivesse feito, se não tivesse sido feita uma reserva dos valores honorários para o advogado, o cliente saca e some. Aí esse advogado vai executar esse contrato, tem que executar na justiça comum, em que o processo vai demorar 4, 5 anos tranquilamente. Ou seja, é uma afronta ao advogado trabalhista que lutou numa justiça especializada, direitos de uma categoria especializada, que são os trabalhadores e empregados, e mesmo prestando serviço, vai discutir na justiça comum. Então normalmente a gente pede, a gente junta o contrato de honorários, pede para os juízes fazerem a reserva do valor dos honorários e o valor do cliente, mas tem juízes que ainda dizem, olha, os honorários advocatícios contratuais na justiça comum, sucumbenciais não existe. Então qualquer dúvida você questione com o seu cliente. A gente não coloca essa divisão no processo. Os juízes com mais conhecimento, mais conhecimento não, perdão, mas os juízes já mais atualizados na luta advocatícia hoje, dos advogados trabalhistas, ele já faz essa reserva de honorários no próprio processo. Então o advogado saca o dele, o cliente saca o dele e fica tudo resolvido. Evita-se aí um inadimplamento desse cliente. Mas não é regra processual. Pior que isso, não é lei. Então, ou seja, fica à mercê do entendimento do magistrado. Se o magistrado achar por bem que não deve fazer, não há nada que a gente possa fazer para questionar. A gente vai entrar com o mandato de segurança, vamos questionar o ato, mas no frigir dos ovos não existe direito líquido e certo para o advogado. E aí ele fica com o seu cliente inadimplente, brigando na justiça que é extremamente morosa, direitos que ele poderia ter questionado na justiça do trabalho. Na justiça do trabalho, quando há esse conflito, por exemplo, entre o percentual, entre o advogado e o cliente, de alguma forma a justiça do trabalho tem alguma interferência? Não. É, como o doutor Diceu falou, há alguns colegas, eu não sei lhe dizer se esse é um entendimento predominante, mas eu sei que tem colegas que pensam assim, que toda essa questão tem que ser resolvida na justiça comum. E no meu entendimento pessoal, a competência para resolver esse conflito é nossa. Principalmente depois da emenda constitucional 45, da chamada reforma do judiciário. A competência para dirimir esse conflito, se porventura ele existir, ela é nossa. É nos processos que porventura tramitem na vara que eu atuo, eu tenho agido dessa maneira. Inclusive, às vezes peço que o advogado junte o contrato, para efeito de fazer essa reserva que o doutor Diceu abordou aí, para efeito de dizer quem é que está com a razão. Eu acho que tem que resolver isso aí a gente. Mas reconheço que, por falta de legislação, por falta de regra processual específica, há entendimentos divergentes. Isso aí realmente causa um certo, uma certa insegurança ao profissional. Realmente é uma coisa muito delicada. Mas, na minha concepção, essa competência deveria ficar com a justiça do trabalho. Exatamente, não só pelo fato de o processo ser trabalhista, como ser uma justiça especializada na prestação do serviço. A emenda 45, a emenda constitucional 45, a reforma do judiciário, ela pretendeu alargar e muito a competência do trabalho, para nela incluir uma série de prestações de serviço, exatamente porque nós temos essa especialidade. Infelizmente, os tribunais superiores e até mesmo alguns regionais, não entenderam, vamos assim dizer, essa intenção do legislador constitucional. Então, muitas daquelas competências que eu reputo que deveriam ser nossas, e esse é um exemplo, elas estão sendo retiradas da justiça do trabalho. E aí, causa-se uma situação extremamente instável. Eu penso dessa maneira, mas há colegas que não pensam. De repente, num eventual recurso, o tribunal também não pensa. Aí vai para a justiça comum, isso aí vai causar realmente uma série de dificuldades para o profissional, com certeza. Ok. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os honorários dos advogados. E não esqueça, você também pode participar do programa de fato e de direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatodedireito.trt7.jus.br O nosso telefone é 85-338-9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho